Agora vamos falar pra você de empreendedorismo. O evento do Sebrae, totalmente de graça, oferece capacitação para microempreendedores de todo o Estado. Pois é, será uma semana de palestra e oficinas em mais de 60 municípios. Tem ainda oportunidade pra quem deseja formalizar o negócio. O Ramon não perdeu tempo. Quatro meses sem emprego foram suficientes para o Ramon bolar um plano. Eu pensei em estar montando uma fábrica de batata chips, como se fosse um produto agroindústria, e que me facilita pra poder estar gerando renda dentro da minha casa, que hoje realmente está tudo parado. Virar dono do próprio negócio requer orientação. E foi isso que o Ramon encontrou no evento do Sebrae, a nona semana do microempreendedor individual. Procurar aqui, me aperfeiçoar, procurar algumas opções aqui, que eu vi aqui que tem muita coisa boa, que eu estava olhando aqui, tem muita palestra boa, que vai me ajudar bastante. A Renata, gestora do programa MEI, explicou que o evento oferece palestras e oficinas gratuitas para quem já é microempreendedor, mas quer se aperfeiçoar, e também para aqueles que têm uma ideia de negócio, mas não sabem como dar o primeiro passo. Porque na verdade nós estamos em mais de 60 municípios no estado, são mais de 210 eventos, né, voltados pro microempreendedor individual pra capacitar esse público. Desde 2009, quando a categoria MEI foi criada, o número de formalizações aumentou e muito. O Sebrae registrou 2.453 microempreendedores individuais no primeiro ano. E agora, em 2017, já são mais de 180 mil. A Dana faz parte dessa lista de quem já se formalizou. A empresa dela oferece serviços de recriação infantil com resgate de brincadeiras antigas. O microempreendedor, ele começa com a sua empresa e lá na frente acontece problema, falha de funcionamento financeiro, principalmente, né. Então a nossa ideia é a gente procurar essa capacitação, pra gente procurar estruturar melhor o nosso negócio e garantir o sucesso. O evento acontece no Brasil todo. Na Grande Vitória, o Sebrae faz esse atendimento na fábrica de ideias em Jucutuquara, Vitória, e também em um shopping no bairro Laranjeiras Serra. Lembrando que é importante já trazer identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de residência. Nós estaremos com o posto de atendimento também da Prefeitura de Vitória aqui. Estaremos com ações voltadas ao crédito, né. Então, estamos também realizando a Semana da Educação Financeira, onde ele vai aprender como captar um recurso, quais são as melhores taxas, as melhores opções pra ele. Então, aqui, nesse espaço, ele vai ter todas essas informações. Bacana, então anote aí o site do Sebrae pra você se cadastrar. Sebraees.com.br Tem ainda um telefone gratuito. 0800 570 0800 E aí